Meu par de sapatos Eu vou ficar só de chapéu A situação me deixa louco Pois o meu dinheiro é tão pouco Pra meu problema resolver Mais uma vez eu vou Vou fazer o meu apelo a Inês Meu par de sapatos já furou Meu termo melhor já se acabou A camisa boiu A gravata sumiu E a roupa de baixo Também não resistiu Desse jeito, meu Deus do céu Eu vou ficar só de chapéu A situação me deixa louco Pois o meu dinheiro é tão pouco Pra meu problema resolver Mais uma vez eu vou Vou fazer o meu apelo a Inês Meu par de sapatos já furou Eu vou ficar só de chapéu Eu vou ficar só de chapéu